Nesse vídeo, dicas para você que quer ter um Android mais atual no seu aparelho, mesmo que ele seja um pouco antigo. Só lembrando que na descrição eu deixei o link do vídeo mostrando o smartphone Kubot X18. Ele tem 32 GB de memória interna, 3 GB de RAM, câmera bem bacana, com 16 MP, o que mais que ele tem? Leitor de impressão digital, tela de 5.7 polegadas, é realmente bem interessante pelo preço dele, a casa é de 400 reais. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. E para quem não sabe, mesmo que você tenha um smartphone Android antigo, por exemplo, você tem um Moto G antigo, você tem um LG antigo, um aparelho da Samsung, um Galaxy bem antigo, sei lá, Galaxy S1, Galaxy S2, Você pode, sim, ter acesso a um Android mais recente, o Android 7 ou até o Android 8. O Android 8 é mais difícil no momento porque são poucos aparelhos que têm essa compatibilidade, mas com o tempo isso vai melhorando. Enfim, porém o Android 7 já está disponível para muitos aparelhos, principalmente aparelhos mais antigos. Eu vou deixar na descrição dois vídeos mostrando como você fazer essa atualização, não é um processo super complexo, mas também é uma coisa simples, que você baixa um APK e já está instalado e pronto. Leva um pouquinho de tempo e paciência, mas também, como eu falei, não é nada muito cabuloso, vamos dizer assim, é bem tranquilo até para quem tem um pouquinho de paciência. Vou deixar os links aí na descrição, dá uma olhada, se interessar para você, faz a atualização aí para o Android 7 ou quem sabe até o 8.